Olha ela, tá gravando ela. Tá gravando o que? Tá gravando o que? Olá pessoal do canal, Deus abençoe a todos. Valeu, um grande abraço a todos, um grande beijo a todos. Pessoal, hoje tá um friozinho, tá chovendo pra caramba, né? E a gente resolveu aí descansar o resto da tarde aí. Aí ela tá fazendo umas paradas lá dentro, lá. Ela não gosta de ser filmada sem... Lógico, ninguém gosta, né? Sem um breve... Sem um aviso breve, né? Aviso prévio. Se é breve, se é prévio, é um aviso, isso é avisada, né? Então, vamos ver como é que vai ser a reação dela? Vamos comigo lá? Vamos ver qual é a dela. Ela não gosta muito não, né? Quem é que gosta de ser... De ser gravado e pronto? Galera, essa árvore aqui... Vamos falar baixo pra ela não... Acho que ela tá ouvindo já. A árvore tá pra ser desmontada há um bom tempo, já acabou o Natal, você já vê. Já que ela tá quase chegando o outro Natal. E a... Paulo, o que você tá gravando? Olha, ela tá falando pro pessoal aqui, essa árvore, você ficou de desmontar a árvore. Eu pensei que você tava falando no telefone. Você ficou de desmontar a árvore. Eu, Paulo? Paulo, eu falei pra você. Olá, pessoal! Olha lá no banheiro, ó. Uh, galera! Beijo, 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 beijo a todos do canal. Olha, Lela, eu vou te falar uma coisa. Tá pra gente falando pro pessoal que tu revelou, minha galera, que é toda verdade. Toda verdade! Toda verdade por trás das câmeras. Gente, olha como é que eu tô. Tá, não tem problema. Ah, tá frio, tá choveio. Tá, já falei isso. O problema não é isso. O problema é essa árvore. Vai desmontar quando? Que eu pedi pra você pra desmontar há dez... Ah, sei lá. 20 dias atrás. Tá eu jogando pra cima dele, ele jogando por cima de mim. Gente, já que Paulo tá gravando, então vocês vão deixar nos comentários quem vai desmontar a árvore. Ô, Lela, você tem mais tempo que eu, Lela, que fica em casa. Paulo, não começa com o negócio de mais tempo que eu, não. Porque se você começar a desmontar, eu te ajudo. Entendeu? Tô prometendo pro pessoal. Vamos desmontar essa árvore. Olha, gente, essa árvore já tá me tirando sério. Já tá me tirando raiz. Já tá me tirando raiz. Entendeu? Eu passo aqui, toda hora que eu passo aqui, eu levo uma bola junto comigo. Teve um dia que eu tava cozinhando, tava com a bola agarrada na cintura, gente. O troço tá feio. Mesmo ano que a gente teve pra montar, a gente tá tendo pra desmontar, né, Paulo? Desmontar mais rápido, Lela. É só pegar e jogar na caixa. Então, filho, então mais rápido. Gente, deixa nos comentários. Paulo ou Lela? Pessoal, não, deixa nos comentários. Vamos deixar assim até o ano que vem, tá bonito. Até o próximo Natal, né, gente? Pau. Poxa. O que você tá fazendo aí? Eu tô gravando morangos. Morangos que você comprou aqui. Aqui, gente. Morangos que Paulo comprou. Olha. Segura umzinho assim nela, vai. Pra tirar uma foto. Gente, olha o tamanho desse morango. Nossa, não vai? Eu vou comer esse moranginho, galera, todo. Olha, gente. Olha aí, olha aí. Segura aí. Não, tira da cara, bicho. Isso. Ria, né? É bom rir. Ah, vocês tão rir com morangos na mão? Essa é retardada. Tirei a foto, vai. Vamos. Cadê ela? Vamos comer com chantilly, gente. Olha que delícia. Uh, galera. Eu tô aqui lavando porque a gente acabou de almoçar. Já almoçamos. E tô aqui fazendo um moranguinho, né? Moranguinha do Nordeste. Gente, olha. Ah, Paulo, já que você tá gravando, não combinamos nada, entendeu? Você só faz... M. C. Hum. Aí. Que que... Qual é esse lixo aí, galera? Mostra a realidade. Não, não, não. Sem brincadeira. Ela não jogou o lixo fora. Paulo, tudo é ela. Paulo, esse lixo aqui, gente. Tu vai descer lá embaixo pra jogar o lixo na chuva? Embaixo na chuva? Não. Então, deixa pra amanhã. Aí, ó. Ó o varal. Mostra o varal pra pessoa aí. Essas cuecas todas gravadas ali. Ah, é. Mostra. Realidade, filho. Aí, ó. Cueca freada de bicicleta, de pau. Pendurada. Já que tá gravando, Paulo. Deixa eu ver se eu acho, né? Nossa, gente. Que vergonha. Por que você tá caindo nesse monte de lixo? Contas, né? São as contas. Olha aqui, ó. A carta, gente. A nossa carta do Google, gente. Ah. Falei que ia mostrar pra vocês, né? Então, a gente já vai aproveitar. Um lax depois. Um lax depois. Um lax depois. Um lax depois. Ó, cara. Essa carta já chegou até o pão e a gente tá pra gravar o vídeo da carta aqui. Desculpa, pessoal. Esse é um documento importante, né, Lela? É importante. Nós ficamos muito felizes quando recebemos, entendeu? Ficamos alegres. Mas, ficamos enrolando. Enrolando mesmo, né? Então, já que tá gravando, nós vamos mostrar hoje a carta do Google Adsense. Porque a pessoa olha só, Roberto. É tão importante a carta que só porque está gravando... Ah, Paulo. Não é assim, não. Também não é assim, não. Esculhamba, né? Vai, então, vai. Que que é isso? Gente, olha. Essa carta, ela vem depois... Claro. Todo mundo já sabe, né? Depois que completa os mil inscritos e as quatro mil horas, que é bem complicado. Galera, essas quatro mil horas, pra quem tá começando... É o fantasma de todo YouTube. É complicado demais. Mas a alegria de todo YouTube é receber essa carta, né, gente? Olha, a gente queria gravar essa... É... Da carta, por quê? Pra incentivar você a desanimar, continuar buscando as tuas quatro mil horas. Não ficar ansioso. Paulo, tu vai espirrar? Como? Não, não acredito. Só espirra na hora errada. Gente, o Paulo vai espirrar na hora errada. Eu nunca vi dentro do mercado, gente. O povo sai tudo correndo quando o Paulo entra no mercado. Porque o Paulo entra espirrando. Olha... Pra você que tá atrás das quatro mil horas. Que está correndo atrás. Corre atrás das quatro mil horas. Não fique ansioso com a carta, não. A carta chega, gente. A carta chega, tá? E... É... Ai, Paulo. Me ajuda. Me ajuda. Fala aí. A carta chega. A gente fica muito feliz. É uma conquista, né? É uma conquista pra todo mundo, né? A gente receber essa carta. Tá bom, Léo. Chega de... Paulo. Muito bem. Deixa eu mostrar por dentro da carta, né? Esconder aqui o pin. O endereço já tá aparecendo aí já. Tá, não. Ó, mostra assim mais ou menos. A carta é tudo igual, né, pessoal? É tudo igual, gente. É a carta do Google. Tem um pin ali que ela tá escondendo ali pra ninguém ver. É, pra gente ver. É... Não sacar esses milhões de dólares. É, muito dinheiro. Entendeu? Aqui também vem, né? Ó. Aqui atrás. Deixa eu esconder aqui também. Esse é o quê? O nosso endereço. Olha lá. Pô, se... Segurei. Mas não tem que vir nos Estados Unidos? Meu filho, mas é... Aqui tá a França. É, porque a França deve ser... Sei lá, né, Paulo? Deve ser algum... Algum... Algum órgão que tem lá. Órgão não, né? Algum... Alguma filial. É, alguma filial. Deve ter em todo mundo, né, Paulo? Ah, deve ter em todo mundo. No mundo inteiro. Então vem o... É o tempo do endereço, mas vem no nosso nome. Gente, é Lely Paulo no Europa. Quando você pedir a carta que chegar, as suas 4 mil ordens... O endereço do vídeo. É o endereço do canal. É. Nunca é seu nome... É... Nunca é no seu nome. No caso, é o nome, né, Paulo? Nunca é no seu nome. É o nome do canal. É o nome do canal. É o nome do canal. É importante, né? Lely Paulo no Europa. Consegue isso como? Depois de 4 mil likes depois do vídeo? 4 mil... Ah, sei lá. É muita coisa. Então, gente... Tira a foto aí. De novo? Tirou? Eu não tirei com morango. Não, com morango não. Segurei. Essa cara bonitinha, né? Meu Deus do céu. Filé de batatinha. Filézinho. Pronto. Gente, então... É isso que a gente queria mostrar pra vocês. Porque a gente queria mostrar nada. A Paula começou a falar e ela nem sabia, gente. É, eu queria amassar, galera. A gente não tem o que fazer. Pijama. Você pega a sua câmera e sai mostrando aí. Tem que mostrar. A pessoa não pode ter uma câmera dentro de casa e quer acordar com a câmera ligada. Entendeu? Então... Então, Maralela, finaliza então esse vídeo. Já mostrou a carta. Gente, olha. Mostrei a carta então pra vocês. Não desanimem. Continue persistindo, perseverando. Você vai chegar a sua cartinha. Não fique ansioso. Tá? Corre atrás das suas 4 mil horas. Essa cartinha dela, a finalidade dela é pra você botar a conta depois, né? Uma conta ali. Vem o pin. Aquela coisa toda. Você coloca. Aí depois você já abre um banco online, né? Já... Ou banco, porque é banco, né? Mas online é online. É melhor online. É melhor online. É normal, gente. Porque como tem dinheiro todinho. Já vem muito, né? Então, você... É... O que ele processa todo. Todo mundo já sabe, né, Paulo? Eu acredito que todo mundo já sabe. Mas como a gente falou que ia mostrar a carta, estamos mostrando. Então, gente. Nós vamos aqui... Que vai querer morango? Vou. Com chantilly? Vou. Então, gente. Nós vamos comer nossos morangos. Porque hoje nós estamos... Sabe? Meu Deus do céu. Sabe? É... É... Sacote. Sacude, sacude. 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 Nós estamos bem, mesmo assim... Realidade da casa. Mostrando... Não. O meu eu vou querer com leite condensado. Nossa, Paulo. Você é isso? Eu não vou querer com leite condensado, não. Vou querer com leite condensado. Vou. O leite condensado é muito enjoativo. Oh... Que lindo, cara. Ai! Hum... Ó... Não, come você. Olha o canal. Olha o bocão, galera. Hum... 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 Uma delícia. Bom demais. Ele é doce, Paulo. Não precisa de... Ah! Não, Paulo. Você está ficando doido, cara. Olha o que você me pegou um dia dessa aí. Chega. Chega. Não bota mais não. Não bota mais não. Você me pegou. Chega, Paulo. Você me pegou duas vezes. Galera, vocês viram? Ó. Que isso, seu doido? Não. Poxa. Ah, gente. Um beijo. Paulo, tu me paga, tá? Não paga não. Tu me paga. Você me jogou bolo na cara. Você me jogou no banheiro ali o troço na cara. Caramba, olha o que você fez. Eu não fiz nada demais. Um beijo, galera. Um beijo, escreve no canal. Tchau, tchau. Dá like. Dá like não, galera. Gente, compartilha. Comenta. Não comenta. Não faz nada, galera. Ai, gente. Eu não estava esperando por isso. Tô macila. Bem feito. Chega a gente no Instagram. Telepaulo na Europa, galera. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.